Já sabe, tá na rota da sua passagem em Ribeirão Preto? Vem aqui na Escandinava Scania, não é isso? Exatamente. Esser separou cada oferta imbatível aqui no pátio da Escandinava. Você tem uma ideia? A primeira é essa aqui. Manda lá pra gente. Temos aqui um Scania P124, plataforma 360. Super novo esse aqui, hein? 2001, 2001. Tem um preço bom aqui pra fechar negócio agora? Apenas R$ 168. R$ 168.000. R$ 168.000. Você fecha o negócio agora? Ele quer financiar, também vai poder financiar também, né, César? Com uma pequena entrada, o restante até em 48 meses. Manda como tá muito mais fácil do que você imagina. Gostou? Quer levar? Quer fechar o negócio? Então liga pra gente agora. 0800-770-0059. Além disso, tem muito mais Scania esperando por você. Ligue e aproveite. Esse aqui tá na cara do gol, aqui na frente da Codema Scania aqui, ó. Tá dentro do pátio, bem de frente à doce. Separou um avião aqui, Márcio. Só pega a chave e já sai daqui, ó. Já vai sair trabalhando aí. O que você separou pra gente? Vamos lá. É um Scania, é um G470, 4x2, 2008, modelo 2009, com ar-condicionado. Dois tanques de alumínio de 400 litros cada lado. O caminhão tem 280 mil quilômetros. Tá lindo. É novo. Seis pneus zero. Ele já me falou o preço. O preço é aquele mesmo? É aqui na praia, embora essas... Mas vai vender rapidinho isso aí. Rapidinho. Você não pode perder tempo, você tem que fazer a sua proposta agora. Se tiver condição de pagar a vista, fica melhor ainda, né? Melhor ainda. Se você quiser financiar, vai poder financiar até quantas parcelas aqui? 60 meses. Liga pra gente no 0800-770-0059, porque esse Scania aqui, ó, com certeza vai ser seu, hein? O Carlos falou que separou um Scania aqui na Escandinávia pra você fechar negócio que é imperdível. E é esse aqui, né? Esse, Carlos? Esse aqui. Esse aqui é um 124, 2000, 2.360, 6x4, canelinha. Tá lindo. Ele é um traçado rodoviário. Ele vai levar bem, vai levar um caminhãozão, esse aqui, né? Vai levar um caminhãozão. Qual é o preço bom que você falou que ia separar pra gente, hein? Esse aqui é 168 mil. 168 mil? 168 mil. Mas tem que ser a vista, não? Não, dá pra parcelar também. Tem poucas parcials. Até 48 vezes. Se for a vista, dá pra melhorar esse preço? Dá pra melhorar. Deu uma briga boa. Você percebeu que o pessoal aqui tá disposto a fechar um belo negócio pra você? Liga 0800-770-0059. É o telefone que mais toca e mais vende Scania em todo o Brasil. Quer ver como essa marca é garantia de bom negócio? Os veículos usados adquiridos pelo programa Superzerado passam por uma rigorosa inspeção de peças e componentes realizada por uma equipe altamente qualificada. Ao adquirir um Superzerado, você leva a certificação da fábrica, a condição de novo e o preço de um usado. Faça um grande negócio Superzerado. Scania. Tudo por você. A Casa Scania Suveza em Eldorado do Sul atua na comercialização de caminhões, ônibus e motores. Com um atendimento personalizado e mão de obra qualificada, a Casa Suveza proporciona diversos serviços para garantir a qualidade que o transportador precisa. São 25 boxes de atendimento, uma área especial para a reforma de veículos, pacotes de serviços e kits de manutenção, sistema de troca, reparos non-stop e também encontra as melhores ofertas em veículos pesados com a facilidade de pagamento que você necessita. Se você estiver passando pela rodovia BR-116, pode parar aqui no quilômetro 285. Saiba que a Casa Scania Suveza está preparada para ajudá-lo a encontrar a melhor solução para o seu negócio. São três filiais no Rio Grande do Sul, em Portão, Canoas e Pelotas. Casa Scania Suveza, pensando em cada detalhe e fazendo sempre tudo por você. Temos novidades para vocês, clientes Scania. Chegou o cartão BNDES. A Scania fez parceria com o BNDES para facilitar a vida de seus clientes. Olha só, financiamento rápido e sem burocracia para compra de peças, caminhões, chassi para ônibus e lances do consórcio Scania. Crédito de até 500 mil e as menores taxas de juros. Acesse agora o site e solicite o seu cartão. Scania. Tudo por você. Mas, ô Marcio, esse aqui está brilhando, está timindo esse aqui, hein? É, esse é um caminhão bom e bonito. Bem cuidado. Muito bem cuidado. E a configuração dele, pessoal de casa, aproveitado. Vamos lá. É um Scania R124 6x4 400 2003 2003. Você conhece o histórico dele, está tudo certinho. Prontinho para fechar o negócio. Para ele levar agora. Tirado o zero na Codema, esse veículo tem como componente rodas de alumínio, tanque de alumínio, refletor de ar original. É um avião que você está entregando para o pessoal de casa, não é isso? Excelente produto. E para ele fechar negócio também. Se for à vista, eu vi a tabela lá, mas dá para ter um jogo ali, não é isso? Sim, nós somos bons de negócio. O pessoal não perde negócio. Agora, se quiser financiar também, pode financiar. Também, você quer entrada e o saldo em até 48 meses, sujeita na arte de casa. E já fecha o negócio, já sai feliz e vai ficar feliz. E vai ganhar dinheiro. O produto é bom. Está vendo? Só tem várias outras configurações esperando por você. Nosso site é fácil, é o superzerado.com.br.